Antes de conhecer o método, a sua postura pra entrar na Semana Inglês do Zero precisa ser uma postura de quem está se dando uma chance, tá bom? Porque quando a gente vai experimentar aquilo, sabe quando você vai experimentar uma comida nova e você já vai... Será que vai ser bom isso? Não pode, você tem que realmente se abrir pra conhecer o método, querer e fazer a sua parte, porque milagre não existe. Eu tenho um método, esse caminho de sair do zero e levar pra falar inglês sem medo e sem trabalho eu já fiz muitas vezes. Ninguém tá sendo cobaia aqui, né? O método foi testado e aprovado por muitos adultos, 50 a mais. A HelloFlix, que é meu programa completo de inglês, a primeira turma abriu em maio do ano passado e nós estamos já com oito turmas, né? Agora, então são quase 400 adultos na HelloFlix, desde o ano passado só. Agora que eu dou aula é quase 40 anos, imagino o tanto de gente que passou. E aí Tchau.